7h33, a gente já está de volta. Começou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue aqui em Sorocaba. A cidade recebeu mais de 1.800 doses para completar o ciclo em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina está pronta. É hora de proteger Manuela contra a dengue. Ela tem 11 anos e veio até a UBS da Vila Hortência, em Sorocaba, para receber a segunda dose e completar o esquema vacinal. Para não pegar dengue, para se proteger, porque a vacina é bem importante. A primeira doeu também, um pouquinho, mas foi um pouquinho mais leve do que a segunda. Eu senti que a segunda doeu mais. A mãe, Elaine, já teve dengue duas vezes e sabe os perigos e complicações da doença. A primeira vez foi difícil, tive um sintoma mais grave, fiquei com medo, sim. Agora a segunda vez foi mais leve, mais tranquila. Sorocaba recebeu 1.862 doses da vacina, destinadas apenas à segunda aplicação, em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. 11 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose e, até o momento, mais de 300 com a segunda dose. A cidade aguarda novas remessas do Ministério da Saúde para garantir a imunização completa do público-alvo. O esquema completo da vacina contra a dengue é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Quem teve a doença depois de receber a primeira dose deve manter o esquema vacinal, mas deve respeitar o intervalo de 30 dias entre o início da doença e a aplicação da segunda dose. Também há orientações importantes sobre aplicação simultânea da vacina contra a dengue e outras vacinas. Nessa faixa etária, geralmente o adolescente toma HPV, a meningite ACWY, é importante dar um intervalo de 24 horas e priorizar a vacina da dengue nesse momento. Agora, se for tomar sarampo, cachambirrubéola, varicela, que é vírus vivos atenuado, é importante dar um intervalo de 30 dias. Sorocaba registrou quase 47 mil casos de dengue neste ano, com 41 mortes confirmadas e 8 em investigação. A vacinação de crianças e adolescentes está sendo realizada nas 33 unidades básicas de saúde, seguindo os horários de funcionamento de cada uma. É importante receber a vacina como método de prevenção dos quadros graves da doença, hospitalização, dos óbitos. É importante saber da eficácia da vacina, que desde a primeira dose, esse adolescente já tem 81% de eficácia, mas ele precisa completar um esquema para ser uma eficácia a longo prazo. Elaine se orgulha de mostrar a carteirinha de vacinas de Manuela recheada de registros. Um gesto fundamental para a saúde da filha. Fico feliz por poder vacinar e ter vacina para todo mundo, que possa vacinar. É isso aí, tem que vacinar.